Existe vida após a morte. Disso eu tenho certeza. Mas também tenho certeza que os mortos não precisam mais das coisas deles. Mas eu sim. Equipe Jesus! Tem sido ótimo. Dói? Você se sente ótimo? Pode causar ansiedade, agressividade, convulsões, pensamentos suicidas, demência, alucinação. Tô me sentindo uma merda agora. Tamo de volta! Anda, vai poder fazer isso o dia inteiro na cadeia se a gente não tirar esses corpos daqui. Ah, eu tô no meio de uma série! Aí! Tirou a aliança de casamento dela? Não, eu não tirei, não. Não. Viciado de rota.